Olá, nós aqui, Travês! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, mais um dia de embarque. Dia do quê? Da gente ter muita coragem. Hoje não vou ficar com medo dessa boiada. Vou ficar uma pessoa muito, muito corajosa. Dá! Isso aqui não, né, gente? Aliás, eu fico falando que eu tenho medo, mas teve muitas mulheres comentando que não chegaria nem perto do curral. Me chamam de corajosa. Então, desculpa aí, eu tô me sentindo. Gente, temos um cowboy aqui, ó, de canivete, cinta, tá todo trajado. Mas tá um cowboy macaquinho, né? Subindo na árvore. Olha o moscou! Aí! Lindeza da minha vida. E aí, você vai lá no curral hoje de novo? Vamos! É? Você tá com medo? Não! Ah, você é corajoso? Ai, que boejo! Que boejo! Ah, é a gatinha. Então, deixa eu falar pra vocês, aquele dia, gente, a hora que o boi deu aquela chifrada lá, nas tabas onde eu tava, gente do céu. O Vinícius, é, o Vinícius fala assim que é corajoso, que não tá com medo, não, mas aí eu lá, né, na hora, acabei parando de gravar, ele ia falando... Eu até quase me mingei lá na hora que o boi deu aquela cabeçada. E ele, ai, mamãe, me deu até vontade de fazer xixi. Mas, enfim, bora lá então, vou mostrando aqui pra vocês, os meninos foram buscar os bois, e a hora que eles chegarem, eu começo a mostrar ali pra vocês. Coragem, gente, coragem, hoje eu tô com coragem. Eu entrei aqui dentro do embarcador, vou mostrar os bois chegando aqui mais pertinho pra vocês, eu queria entrar lá, mas não deu, tem boi pra tudo lá, então deixa quieto. Hoje eu tenho que ficar aqui e lá. Hoje eu tô youtuber, tô cozinheira, que eu acho que vou ter que fazer almoço pro pessoal. Meu feijão tá no fogo, inclusive, mas tamo aqui. Música Música Tchau, tchau. Tem boi de lá, tem boi de cá e eu estou aqui, olha a altura, subi pelas beiradinhas, aí vai vir mais um lote. Bom, filmei um pouco aqui, agora eu vou descer e vou lá olhar meu feijão e aí eu volto, vamos lá, e aí eu volto para gravar mais um pouco. Ai Jesus, aí tem boi para todo mundo. Vamos ver se nós passamos por ali. Vamos ver se nós passamos por aqui. Meu Deus. Ai, nós vamos passar por aqui. Bora, bora, Vinícius. Ai Jesus, o boi ali. Vemos aqui por dentro, tem boi aqui. Tem boi aqui. Esse aqui, ó, mais escuro, ele é daquela raça misturada, né, guzerá. Geralmente dão bravo esses bichos, hein. E aí você chega, eita. Você chega e ele já erga o pescoço assim te olhando. Olha que bonito aquele ali, todo rajado, ó. De chão bruto. É, a vida é assim, né. Tem vezes que as pessoas fazem umas cagadas com a gente, ó. Ó, um cotô de novo. Olha, gente. Olha o carro ali, hein. Vou ficar aqui abrindo a porteira para o pessoal. Ó, gente, se eu precisar colocar o cor aqui dentro, ó. Vai, vai. Dois passos. Ó, deixa aí. Vai, não quer. Não quer ir, não. Não saiu nenhum, só vai passar o carro aqui. É, não é. Ah, pô. Ah, pô. Começar a disputar o território ali, quem manda mais. Eita, eita. Ó, meu Deus, tá empurrando o outro. Vai quebrar as tábuas. Tá dando briga. Ui, ó. Quem poder mais chora menos, gente. Essa é a lei da natureza aqui. Da biga. Isso vai, ó. Isso aqui vai ficar aqui dentro, ó. Porque ele dá muito trabalho. Os meninos já vão deixar ele aqui, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vai embarcar. A primeira carreta. Foi. Olha lá, a carreta já vai ligar. Vocês estão ouvindo barulho? É. Depois eles vão buscar, acho que, um outro lote lá. E a hora que embarcar aqui, eu... Gente, eu tenho que fazer almoço. Tô abrazada. Gente, o boi quase pulou ali. Foi. Olha lá, gente. Naquela carreta ali, ó. Não deu pra eu filmar pra vocês. Eu falei, isso foi muito rápido. Mas tá valendo. Mas tá valendo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tá aqui a mussarela pra eu picar Pronto, macarrãozinho finalizado O bife, agora eu vou servir E o cowboy aqui já Destraiou, como a gente se disse Voltamos do almoço, bora Acabar ela mais um pouco Música 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 Ainda bem que vocês aqui são mais tranquilos, né? Que não fez igual o outro lá Porque, meu Deus Olha lá Mas gente do céu Ih, não ponhou a mão pra dentro Ai, ai, ai Opa Música 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 Dá licença que eu tô falando Sem educação Mas hoje, graças a Deus Foi bem tranquilo, né? Bem mais sossegado Em vista do outro embarque aí Que eu mostrei pra vocês Foi mais sossegado Graças a Deus Não teve nenhum querendo pular Nenhum querendo chifrar Aqui onde eu tava Tudo muito mais tranquilo Graças a Deus, né? Eu sei que vocês gostam, né? De ver eu aqui Ai, meu Deus Com medo Aquela coisa Eu sei Eu sou mesmo Mas gente Aqui eu Passo um Mói Medo de verdade, sabe? Você fica assim Meu Deus do céu Aconteceu alguma coisa Mas graças a Deus Foi tudo bem dessa vez Pronto Agora o caminhão A carreta, né? Vai indo embora O embarque Deu tudo certo Bom, então é isso Eles estão ali, ó Vão terminar de soltar O último lote dos bois E eu vou ficando por aqui Graças a Deus Deu tudo certo Fiquei lá em cima Ajudando, né? Mexendo as porteiras E aí ficava Separando boi gordo Garrote Então acabei nem filmando ali Na hora que eu tava mexendo Muita coisa pra vocês Mas então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Deus abençoe cada um de vocês Seja qual for o seu problema Deus é a solução Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau